Estamos aqui na Delegacia de Polícia de Holândia para uma entrevista com o doutor Bruno, nosso delegado-chefe, a seguir as imagens. Doutor Bruno, nas redes sociais ontem, muito comentário a respeito do aumento da criminalidade e assaltos em Holândia. O que o senhor poderia falar para a população a respeito? De fato, em relação a crimes patrimoniais, teve um aumento não só em Holândia, mas em toda a região. A gente, nós temos um grupo de delegados aqui na região e estão realmente aumentando esse aumento de furto e roubo. Acreditamos que a motivação para isso aí, seja além da crise econômica que o país está passando, certamente tem vínculo também com o tráfico de drogas. Porque, na maioria dos casos, os autores são usuários de droga que, aumentado pela situação da crise econômica, não tem condição financeira de manter seu vício. E acabam cometendo esses pequenos delitos para poder sustentar o vício. Doutor, e com relação aos casos de homicídios, vocês estão investigando ainda a autoria de quantos, mais ou menos? Tem alguma estatística? Eu acredito que tem em apuração seis casos, mas todos também, infelizmente, são vinculados a essa questão da criminalidade. Falta apenas um de que não tem esse vínculo até então para a gente resolver. Que os outros, aquele latrocínio do Marcelo lá do supermercado, daquele menino que foi queimado na estrada rural, todos esses outros que teve uma motivação diferente da criminalidade, do tráfico de drogas, já foram resolvidos. Eu acredito que a gente está com seis independentes, mas tem essa dificuldade do envolvimento das vítimas com a criminalidade, que dificulta, além da obtenção de provas, que as pessoas não falam... A lei do silêncio, né? Exato. Muita motivação, muita linha de investigação. Então, fica um leque muito aberto de direções para a gente também. E a polícia sempre precisa da colaboração da população, né? É mesmo que... Na obtenção dessas provas, pistas, né? Mesmo que a pessoa não tenha, vamos dizer assim, a coragem de dar o seu depoimento e assinar, a gente tem vários outros canais de denúncia que o sigilo é preservado, 181, 197, que pelo menos direciona as investigações, como eu disse, é um leque muito amplo nesses casos, e se a gente tivesse pelo menos uma direção para poder seguir, a gente consegue obter as provas sem precisar colocar ninguém em risco. Doutor, e com relação ao aumento do índice de assaltos, furtos e roubos, qual a dica que o senhor dá para a população de Rolândia para eles se preservarem, evitarem esses assaltos? Olha, infelizmente, é até ruim falar disso, porque é quando a gente está passando a responsabilidade para as vítimas. Mas, infelizmente, a gente está vivendo uma situação que não tem condição, a segurança pública, mesmo que tiver, sem tivesse os quadros completos, o que a gente não tem nem a metade do efetivo. Se vocês atendem 10 bairros, vão ficar 20 sem o atendimento, né? Eu falo extensivo. Não tem condição humana de atender a demanda. Mesmo que tivesse, mesmo que tivesse, é impossível o Estado estar presente em todos os locais para evitar todos os crimes. Então, alguns cuidados devem ser tomados pelas vítimas. A gente está pensando em lançar, em acordo com a Polícia Militar, lançar algumas campanhas para preservação nesse sentido. Evitar de andar distraído pelas ruas, mexendo no celular. Tomar muito cuidado na hora de entrar e sair de casa com a abertura de portão eletrônico, que é quando acontecem as abordagens. E tentar ter, assim, eu entendo que talvez seja até caro, mas tentar ter alguns meios de segurança na sua residência, com alarme, câmeras, porque a gente percebe que as pessoas começam a tomar cuidado depois que foi vítima. Cachorro bravo. É, também ajuda, pelo menos para sinalizar que tem algum estranho, né? Mas é porque a pessoa foi vítima de um roubo ou de um furto na sua residência, e aí que ela vai instalar câmera e alarme. Infelizmente, não é Rolândia que está acontecendo isso, é no Brasil inteiro, é no mundo. Mas, principalmente aqui, porque eu tenho ciência da nossa região, tem aumentado bastante, aumentado bastante os tipos patrimoniais. E a gente não pode ficar pensando que estamos vivendo há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e que a cidade era tranquila, que não precisava ter cerca elétrica em casa, que você podia ficar com a porta aberta. Não está, mas, assim, infelizmente, a gente precisa tomar algumas precauções antes que aconteça. Doutor, e uma outra dica, aproveitando a situação, né? É, vendo alguém suspeito na rua, ficar de olho e qualquer coisa, chamar a polícia, não é o caso? Sim, é, como eu disse, tentar evitar, né? Todas as encerramentas que a gente tem para poder evitar que o crime aconteça, é a melhor opção. Se tiver alguma pessoa estranha, algum veículo estranho rondando a região, já acionar os 190 e a polícia vai abordar esse cidadão. Se todo mundo colaborar, né, diminui um pouco, facilita um pouco o vosso trabalho, né? E o da polícia militar. Pelo menos, pelo menos, a pessoa que ficou atenta a essas dicas vai deixar de ser uma vítima. Mas, para poder resolver essa questão da criminalidade, infelizmente, não é a segurança pública que vai solucionar. Como eu disse, isso foi estimulado bastante pela crise econômica que o país passa, crise política, desemprego, uso de drogas, infelizmente, não é a polícia que resolve isso. A gente precisa de políticas de longo prazo para poder resolver essa questão, que é mais social do que criminal. Doutor, muito obrigado pela entrevista, um bom dia e um bom trabalho para vocês aí. Obrigado.